A vida é um espelho d'água Como um rio corre pro mar Nas pegadas do meu destino Ando de costas pra areia pra não marcar Sem telha do destino A gente se encontrar Sou sol, você, a lua Horizonte, sal e mar Olá! Este é o quinto episódio da série Águas dos Vales. Cada um é dedicado a uma das sub-bacias hidrográficas do Rio Doce, mostrando suas belezas e desafios. Já estivemos no Piranga, principal formador do Rio Doce, no Piracicaba, que atravessa as cidades formadas no Ciclo do Ouro, e no Santo Antônio, onde há forte presença da mineração. No episódio passado, visitamos a maior bacia do Doce, em extensão territorial, a do Rio Suaçuí, e conhecemos projetos para reverter a degradação de seus afluentes. Hoje, vamos navegar pela sub-bacia hidrográfica do Rio Caratinga. Você vai se surpreender com a conscientização crescente entre os produtores rurais. Eles viram na prática como a preservação da água e do solo que está diretamente ligada ao aumento de produtividade e, por que não dizer, de rentabilidade. Para se ter uma ideia, um pequeno produtor de café ganhou clientes ao redor do mundo investindo no cultivo sustentável. Vem comigo! A nascente do Rio Caratinga fica na cidade de Santa Bárbara do Leste e se estende por 222 quilômetros até o Rio Doce, entre o município de Tumiritinga e o distrito de Barra do Cuieté, em Conselheiro Pena. A região hidrográfica abrange, total ou parcialmente, 29 municípios das regiões da Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Diferentemente de outras sub-bacias do Rio Doce, as cidades em torno do Caratinga não se desenvolveram a partir do ciclo do ouro. Os expedicionários foram atraídos principalmente pela fertilidade das terras. A cidade de Caratinga, por exemplo, como o único núcleo urbano da margem direita do rio que leva o mesmo nome, atraiu muita gente, tanto que ao longo de sua história, muitos dos seus distritos foram formando novos municípios. Porém, o crescimento urbano ocorreu de forma desordenada e em direção aos morros e montanhas de toda a região. Inhapim é um município que fica no leste de Minas, na bacia do Rio Caratinga. Da nascente do Caratinga, o quarto município. O rio passa dentro da cidade. Inhapim veio de Caratinga, era um distrito de Caratinga, e hoje se tornou, depois de Caratinga, o maior município da bacia. Temos cerca de 900 quilômetros quadrados de extensão e grande, talvez, praticamente oito décimos desse município, é na zona rural. É um município muito rural de produção econômica. E são municípios, todos pequenos, que não têm grandes condições de fazer, por exemplo, estação de tratamento de esgoto. Eu acho que uma das tarefas, talvez, do Comitê de Bacia, seja ajudar com que esses municípios consigam deixar sua água limpa, mesmo sendo dentro da cidade. Em 2012, Caratinga foi oficialmente incorporada ao colar metropolitano do Vale do Aço, e hoje é a terceira cidade mais populosa do polo. Mas isso não significa mais investimento no rio e em seus afluentes. As iniciativas dos Comitês das Bacias Hidrográficas são financiadas com os recursos da cobrança pelo uso da água. Aqueles usuários ou otorgados que utilizam a água em sua cadeia produtiva devem pagar por esse uso. Todo valor arrecadado é obrigatoriamente investido em programas na própria bacia, visando a melhoria da qualidade e da quantidade de água. Por isso, cidades que abrigam grandes indústrias recebem mais dinheiro. Em Apim, Caratinga e Sóçuí, na realidade, são os primos pobres. A gente vive de agricultura e nós não temos, com relação à otorga, por exemplo, do uso da água, é praticamente a Copasa, que nos fornece todo o recurso da otorga para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então a gente é o comitê pobre da bacia. E esse fundo hoje é utilizado pelo município, que é através de um projeto muito bonito que estamos desenvolvendo no nosso município, que é a instalação de fossas sépticas, principalmente no córrego São Silvestre, que é onde abastece a cidade de Inapim, onde é colhida a água para abastecer a cidade de Inapim. Estamos instalando dezenas de fossas sépticas gratuitamente para os cidadãos da zona rural do córrego São Silvestre. É um projeto que estamos iniciando e, com as graças de Deus, vamos levar para cada canto do nosso município de Inapim. A iniciativa Rio Vivo é a junção de três programas definidos no Plano Integrado de Recursos Índicos da Bacia do Rio Doce. Sendo esses programas o Programa de Recuposição de Nascentes, o Programa de Exposição de Saneamento Rural e o Programa de Contenção e Redução e Geração de Sedimentos. Esses três programas têm como foco o atendimento a imóveis rurais e têm como objetivo a melhoria da qualidade e da quantidade da água, dos custos d'águas aqui da Bacia do Rio Doce. É de conhecimento do Rio Vivo, né? Que é um projeto para a recuperação de bacias geográficas. E a Copada também tem o Pró-Mananciais, que é um programa muito semelhante, também de recuperação. Então, são programas que convergem no sentido de melhorar a qualidade da bacia geográfica, de recuperar a bacia geográfica com esse viés de preservação e de melhoria da qualidade ambiental. Para não haver uma disparidade tão grande de investimento entre as sub-bacias do Rio Doce, os comitês de bacias hidrográficas criam estratégias integradas de distribuição de recursos dentro do Plano Integrado de Recursos Hídricos. Vários projetos já foram feitos em Inhapim, por causa da parceria entre os comitês. Mas para a gestão municipal, o mais importante é o que está em execução. A previsão, assim, no máximo em um ano, estaremos inaugurando, que vai ser um dos grandes avanços no nosso município de Inhapim, é a concretização da estação de tratamento de esgoto. A construção de estações de tratamento de esgoto é fundamental e até está chegando tarde. Aliás, é um problema de diversos municípios brasileiros, mas sem a conscientização de todos os usuários de água, a instalação do equipamento em si somente ameniza a poluição dos rios. Eu acho que essa região nossa foi muito explorada. Muito explorada. Quer dizer, a população indígena, por exemplo, praticamente foi embora. Onde ela está, o mais perto, lá em Codiceiro Pena, lá pelo rio Sócio I, a nossa região toda, você não vê mais falar em remanescente indígena. E nem quilombola. Quer dizer, você vê que foi uma degradação paulatina. O trabalho, eu acho, do Comitê de Bacia tem muito essa vertente também de trazer consciência. Consciência. Primeiro que a água é vida, a água é necessária. Nosso organismo hoje é 70% de água. A água limpa, a água é água de qualidade. O fato de o território da Bacia do Caratinga ser constituído de morros e montanhas aliado ao desmatamento acelerado tornou a região suscetível a desmoronamentos e enchentes graves. Estamos falando de um problema multifatorial. Mas nesse caso, a conscientização do produtor rural faz toda a diferença para reverter os problemas gerados pelo mau uso das águas. A AG Doce é uma entidade equiparada às funções de agência de água na bacia do Rio Doce, que atua junto a todos os comitês de bacias hidrográficas do Doce. O técnico da Escola de Projetos da entidade ressalta ainda que o resultado é potencializado quando há um trabalho de conscientização entre os produtores da agricultura familiar. A importância da família rural estar participando do Iniciativa Rio Vivo, ela vem principalmente pela questão de atender a alisação ambiental, o Código Florestal, de proteção às nascentes. E o projeto vem para poder atender a alisação, mas ele é adequado às características da propriedade rural. Então, quando faz as intervenções, é feito um diagnóstico na nascente, na área de APP, onde é avaliado o raio de cercamento, a cerca é adequada para o perímetro onde é feito o cercamento, de acordo com o que é estabelecido no Código Florestal. O imóvel já possui o cadastro ambiental rural, que é o CA, então é feito de acordo com o CA, de acordo com o Programa de Regionalização Ambiental aqui do Estado de Minas Gerais. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil. Dar condições para essas famílias produzirem de forma sustentável é garantir a nossa segurança alimentar. A família do seu Carlos Henrique, todos envolvidos no cultivo de hortaliças da propriedade, é um exemplo. Aqui nós produz verduras de folha, como cebolinha, couve, é uma agricultura familiar. Aqui trabalha eu, minha esposa, minha sogra. E nós entregamos mais ou menos 300 quilos de couve, entendeu? E é totalmente orgânico, aqui nós só usamos esterco mesmo, entendeu? Não tem adubo, não tem veneno, não tem nada. É um produto da melhor qualidade, porque, inclusive, nossos filhos comem essa merenda na escola. Entendeu? E o Guilherme, outro dia, ele chegou aqui e falou assim, ó, mãe, eu comi banana na escola, deve ser daqui. O seu Carlos Henrique garante que para produzir elementos de boa qualidade, é preciso cuidar das nascentes. Para isso, contou com o projeto Rio Vivo, executado com a ajuda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Caratinga. Nós recuperamos a nascente aqui, essa água a gente usa ela para casa, usa para aguar a horta aqui, entendeu? E é uma água que todo ano ela faltava, hoje não falta mais. Na região de Inhapim, foram colocados 30 irrigâmetros, financiados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga. A propriedade do seu Carlos foi uma das contempladas. O irrigâmetro é um equipamento que faz com que o produtor consiga visualizar de forma muito simples como é que está o nível de umidade do solo, mostrando a quantidade certa de água a ser colocada na plantação. Isso evita irrigação em excesso, que pode causar fungos e outras doenças, ou insuficiente, que prejudica o desenvolvimento da planta. É um aparelho essencial para que o pequeno produtor economize água e energia. Usar água de maneira racional é um dever de todos, até porque a água potável não é um recurso em abundância no planeta Terra. Para o produtor rural, isso ainda é mais crucial. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação aponta que a atividade que consome mais água no planeta é a agropecuária, 70%, seguida pela indústria, responsável por 22%. Imagine o desespero desses produtores com a estiagem. Aqui já teve anos que o corra que passa isso, chegou a faltar água, ainda deu a secar. É uma coisa que impacta todo mundo que precisa da água, porque sem ela não acontece nada, aqui não tem irrigação, não tem vidro, não tem nada. Mas esse foi o passado do Jefferson. Depois da implementação do programa Rio Vivo, associado ao programa Balde Cheio da Embrapa, a realidade dele mudou, possibilitando aumentar a produtividade de forma sustentável. Eu tenho só ensino médio e os cursos que eu faço basicamente são para... Fiz curso de inseminação, curso de vaqueiro, basicamente voltado para o trabalho aqui, entendeu? Aqui eu comecei com a inseminação artificial, né? Eu fiz o curso, aí comecei fazendo inseminação, melhorando genética e a gente também teve aqui um auxílio técnico que a gente começou em 2016. A gente entrou num programa. A gente chama o programa Balde Cheio. A gente tinha um técnico que vem todo mês e vai auxiliando a gente aí nos piquetes, né? A gente tirava o leite manual, aí a gente agora tem uma ardeia mecanizada, já transfere ali direto para o resfriador. E nos piquetes a gente tem irrigação, né? Que a gente consegue manter ele livre durante todo o período. Esse ano também a gente colocou energia solar para estar melhorando ainda, gerando a própria energia, diminuindo o uso. E também voltado no meio ambiente, né? Porque a energia limpa. São projetos executados em parceria que ensinam os produtores a enxergarem a proteção ambiental como aliada na produtividade e na rentabilidade da propriedade. Depois de passar por secas, Jefferson agora é o guardião da água do seu terreno. Então a água é tudo aqui, né? A água do porco aqui, a gente faz a parte da gente para conseguir preservar, né? A gente usa irrigação basicamente só à noite, a hora que não tem desperdício de água, não tem evaporação. Tem nascimento, tem mina, tem o porco que passa aqui, né? Mas nós, a gente utiliza água de porco artesiano, semi-artesiano. Nosso sistema aqui é um sistema que chama intensivo, entendeu? A gente usa uma pequena parte da propriedade para produzir. E a maior parte é reserva, entendeu? Tem mata, tem... E a gente produz uma parte menor intensificada. O Rio Vivo, né? Eu falo até que é a menina dos olhos dos comitês, né? Que a gente primeiro definiu um escopo, né? Que a gente pudesse trabalhar diretamente com o produtor rural. Que a gente possa ter o produtor rural como um parceiro aí. Então, a gente determinou que ele será perene, né? E hoje a gente está fazendo as primeiras ações, entregando as primeiras ações, né? Foram definidas como cercamentos de nascente, né? Algumas desses cercamentos já estão tendo intervenções de replantio, né? Tem bacias que estão definindo aí como barraginhas também. Mas a gente hoje já tem um quantitativo de quase 100 nascentes sendo cercadas por mesa. Esse programa tem de tornar um dos maiores programas hidroambientais do Brasil, já que a gente vai atuar muito pesadamente na questão do saneamento rural. A gente tem um olhar de saneamento rural que é ajudando os produtores rurais. E o que a gente quer? Que o produtor rural é o produtor de água. É eles que entregam a água em quantidade e qualidade. Então, a gente tem que ter investimento. O produtor rural já ficou muitos anos carecendo de investimento. No próximo bloco, você vai ver como os produtores com medidas sustentáveis não estão somente garantindo uma quantidade maior de água saindo de suas nascentes, como conseguindo gerar valor para os seus produtos. É uma revolução em curso e muito esperada. Sustentabilidade passa a ser sinônimo de rentabilidade e de conquista de novos mercados. Estamos dando os primeiros passos de uma grande jornada pela sustentabilidade, não só das nossas águas, mas do planeta. O desequilíbrio ambiental promovido pelo homem se transformou no aquecimento global acelerado, que ameaça a agricultura e expõe a humanidade a enchentes, estiagens prolongadas e ao degelo dos polos. Iniciativas como o Rio Vivo contribuem para nos afastarmos de um futuro sombrio. Para combater a crise climática, há um movimento muito positivo, que gera valor para os produtores que investem no cultivo socioambiental sustentável. A região da bacia do rio Caratinga tem uma forte tradição cafeeira. Sílvio herdou a habilidade para lidar com cafezais de seu pai e hoje toca com a família a sua produção. Olha, a minha propriedade mesmo é pequena. A gente tem aqui em torno de dois hectares de café e meu pai também tem uma propriedade, que é a propriedade da família, que eu também tenho uma área de umas quatro mil plantas de café. E tem uma área de arrendamento, que é com o meu sogro, que a gente também trabalha com café lá também. É só eu e minha família. Eu, meus dois filhos e minha esposa. É a gente que trabalha. Ela cuida da casa, ela cuida da casa dos pais e ainda vai para a lavoura. A gente lá, a gente mexe com... Trabalha eu, os filhos e ela também. Terminou o serviço dela, está indo para a lavoura. A família sempre produziu café commodity, ou seja, grãos indiferenciados, que têm um valor menor no mercado. Mas desde 2019, eles começaram a investir em cafés especiais, que exigem um manejo mais complexo. Porém, o valor é muito maior. Os cafés especiais são os cafés, hoje, pelo mercado, considerados os cafés diferenciados, de excelência. São cafés que têm um pós-coleita, um tratamento bem diferenciado. É um café que tem que ser produzido preocupado com o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com pessoas. O que leva um café a ser especial? Eu falei, é um conjunto de coisas. É o cuidado com propriedade, não jogar lixo de qualquer maneira. Pode acontecer, mas você está sempre preocupado em cuidar. É o cuidado com a preservação de uma nascente que você tem, procurar estar sempre cuidando dela, preservando. Hoje, a gente trabalha, para você ter ideia, a gente não se preocupa mais com o mato na lavoura. A gente faz os manejos do mato, mas hoje a gente está muito mais preocupado em não usar, a gente não usa agrotóxico. Então, a gente trabalha com poda, sistemas de poda, para conseguir controlar, fazer uma melhor nutrição na lavoura, entendeu? Se você vende um café, vamos supor, com um preço de R$ 5 mil a saca, quer dizer, você está ganhando hoje quase 10 vezes mais por uma saca, por que não funcionar o seu também e não ser melhor remunerado? Por que ele não pode ganhar mais? Por que ele não pode ser valorizado, né? Mas o café especial está muito... O café, o fruto do café, ele é especial por quê? Você vai colher o grão no momento certo, com uma maturação adequada, você vai levar esse café, você vai lavar esse café, vai separar todo o grão boia desse café, selecionar grãos verdes, esse café pode ser feito natural, sem fermentação, e pode ser feito com fermentação. Então, a gente pega esse café, leva esse café, no nosso caso, a gente trabalha com a fermentação, aí a gente lava esse café, coloca na bancada, seleciona todos os grãos verdes, grãos que estão imaturos, né? Que ainda não chegou no ponto ideal, e a gente pega esse café e leva para o bombom, né? E esse bombom tem uma válvula, né? Que ele passa ali por 10, 12 dias, 8 dias, vai muito do clima da época, né? Se está muito quente, a gente coloca menos dias, mais frio, a gente coloca mais dias dentro da bombom. Então, ele vai ficar ali, né? No período que a gente achar que for necessário, e depois esse café, a gente tira ele dos bombom, leva ele para o terreiro suspenso, né? E ali, ele fica no terreiro suspenso vários dias, secando, secando, até chegar num ponto onde não oferece mais riscos. No nosso caso, nós encerramos o processo de secagem na lona. A gente faz vulcão, encerra na lona, porque no terreiro suspenso, você não consegue chegar ele fácil no ponto ideal, né? Que é 11,5 de umidade no máximo, né? Para um café especial. Mas é basicamente isso, né? E no mais, é isso aí. É um pós-colheita bem feito, né? Lógico que a nutrição da lavoura vai influenciar também, né? E cuidados, cuidados com pessoas, cuidados com a natureza, com o meio ambiente. O resultado final é fantástico. Produzindo de forma sustentável, um pequeno produtor consegue alcançar mercados em diversos continentes. Olha, os cafés da gente hoje é vendido para a Holanda, para a Dinamarca, para a República Tcheca. Mas assim, quem compra são torrefadores. E esses cafés estão para todo lado, né? Oriente Médio, as pessoas estão entrando em contato, estão tomando o café da gente. Semana que vem, a gente está recebendo um dos torrefadores europeus aqui na propriedade, né? Que está vindo visitar a gente para conhecer a família, né? Porque os cafés estão realmente deram certo, cara. Graças a Deus, tá? Estão sendo muito bem aceitos lá fora. Apesar do sucesso atual, assim como todos os outros produtores desse episódio, Silvio também sofreu com a escassez hídrica. O principal rio que a gente tem mais perto aqui é o rio Caratinga, né? A gente teve uma época aqui que ficou sem água, secou tudo, né? Mas aí a gente fez vários cursos e a gente descobriu que tinha formas de segurar a água no solo, né? Da chuva. E hoje, graças a Deus, nós temos muitas nascentes que inclusive desembocam no rio Caratinga, né? Que vai tudo pra lá. Então, assim, é uma das preocupações, né? Água, né? Água é vida, né? Silvio está deslumbrado com as possibilidades de produção que a natureza oferece, sem tanta intervenção humana. E dá um grito de alerta. No cafeiro, a gente aprendeu também que precisa de poda, né? O ser humano não é diferente, né? Então a gente precisa começar a pensar muito. A gente, nós estamos vivendo um mundo hoje que a gente está vendo tudo destruído, né? O ser humano não valoriza mais a natureza. Às vezes nem consegue perceber. E é uma criação divina, né? Eu penso que é uma criação divina. E a gente vê a importância da natureza no nosso processo do café. A gente decidiu mexer, parar de mexer com agrotóxicos no café e nem a gente acreditava que era possível. Cara, é incrível. Você vê a natureza trabalhando ao seu favor, sabe? Você vê insetos aí que controlam outros insetos. Você vê e, cara, é uma coisa incrível, sabe? Então, assim, eu vejo que é uma coisa para ontem, sabe? É uma coisa urgente. O produtor precisa perceber essa necessidade, né? O quanto mais rápido. E os nossos governantes, apoiar um pouco isso, né? Porque eu acho que é uma coisa necessária, porque senão não vai acabar. Já acabou muito, né? Hoje você não vê mais pessoas preocupadas com o cuidado com a natureza. Você está vendo lugares aí que não estão produzindo mais, né? Inclusive, a nossa região é uma região que, segundo cientistas falam, né? Pode acontecer dentro de poucos anos se não mudar a forma de trabalhar, não produzir mais café. Então, assim, o que vai adiantar eu ter fazenda, ter uma terra, mas não conseguir produzir? Então, a preocupação tem que ser, né? Cuidar das nossas águas, cuidar das nossas matas, cuidar dos nossos animais e cuidar de nós, seres humanos. O nosso município é cercado pelos rios e a gente desfruta desse rio. O benefício da agricultura, da agropecuária, é extremamente importante pelo nosso município, porque é de onde vem a arrecadação, onde vem o desenvolvimento do nosso município. E nós recebemos essa terra perfeita e natural, com o ciclo da água funcionando, o ciclo do oxigênio funcionando. Na medida que o homem entrou na jogada, a gente começou a questão das poluições visuais, a poluição sonora, a poluição... Enfim, e interferimos em todos esses ciclos, interferimos negativamente, né? Daí uma grande responsabilidade. Eu acho que o ambientalista hoje tem uma grande responsabilidade de possibilitar que uma vida melhor volte à terra. Inclusive, o importante é dizer o seguinte, que o desastre ambiental, ela age em cima das populações mais pobres. É aquela que mora na beirada do rio, é aquela que mora na encosta, entende? Eu acho que a conscientização e fazer com que melhore a qualidade de vida, não só do rio, não só da floresta, não só dos animais, mas também dos humanos, que fazem parte dessa grande mãe terra, né? A CIDADE NO BRASIL A participação de todos é fundamental para a preservação dos nossos rios. Juntos, podemos fortalecer essa onda de respeito e de nova consciência em torno do uso da água, cada gota de esforço conta quando se trata de preservar os rios. Vamos unir nossas vozes, nossas ações e nossos corações em prol desse bem tão valioso e vital para todos nós. No sexto episódio da série Águas dos Vales, vamos navegar pelas águas do rio Manhuaçu, território com muita mobilização da comunidade em torno do uso racional da água e da conservação de suas exuberantes belezas naturais. Entre as unidades de preservação ambiental da região, está a reserva particular do patrimônio natural Feliciano Miguel Abdala, que é formada por 80% da mata em bom estado de conservação e 20% está sendo regenerada. Muitas aves e mamíferos ameaçados de extinção dependem dessa reserva para sobreviver, como o Muriqui do Norte, um macaco endêmico, ou seja, só existe nessa região. Vale observar que essa reserva é fruto da vontade dos proprietários em preservar a mata nativa, assim como o segundo ativo que vamos conhecer no sexto episódio, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra, criado pelo casal ambientalista Lélia de Luiz Vanique Salgado e Sebastião Salgado. O Instituto é voltado para a restauração ambiental e o desenvolvimento rural sustentável do Vale do Rio Doce. Vamos trafegar por duas reservas que poderíamos dizer são patrimônios de toda a humanidade. Eu te convido a assistir ao sexto episódio da série Águas dos Vales e percorrer comigo o rico território da bacia do rio Manhuaçu. Até lá! A vida é um espelho d'água como um rio corre pro mar As pegadas do meu destino Ando de costas pra areia pra não marcar Sem telha do destino A gente se encontrar Sou sol Você A lua Horizonte Sal e mar Vai Amor 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 Legenda Adriana Zanotto